O povo do bem Timor-Leste e arrailaram no e arraileu. A univotos batinam fom 2020 na conuho saúde e a mutu com a família no belum sira no hau reencatac o todo belé realiza o domínio paz, segurança, no estabilidade e a etnia arraim Timor-Leste. Belum compatriota sira, makahau hadum. Bai mi hotu hau agradece rolaran haxolok, serviço no dedicação tomak nebe imifo durante tinan 2019, nebe besikatu ramata rode garante paz, no estabilidade e a etnia pátria do bem. Orgulho boto batimor uan tomak. Ita hotu hatene kata ki ita soru hela desafios barak, nu dar povo no estado. Ita moris iamundo ida nebe kolia barak konaba direito, etika, paas no diálogo, ma ibe rassoro hela conflito, desigualdade, no incerteza iafat imbara. Ita nu dar timoruan tenke hatene bukadalan, atuhakat liu desafio sira ni. Liu si valores, princípios no matenek nebe orienta ita durante luta a libertação nacional, to ita retan ukun rassikan. Valores nebe consagra ieteni estado de direito democrático, anessan liberdade, pluralismo, justiça social, nu igualdade. Povo do bem timor-leste. Ia tinan tuan idane, 2019, ita celebra evento boto no histórico rua, nibe marca itini percurso no dar povo no nação ida. Maca referendo, ia tinan ruanulo bakoto, nibe lokedalan baita atumores no dar país livre no independente. Ida selo, visita russi, papa joan paulo segundo, maite ni arraim ietempo su sira ni alara. Dalai inda nebe na kono roo desafios no incertezas, maibé ita rassoro roo brani, determinação na unidade. Alfiere katakita xeina fatin rassoro desafio suoi oin, maibé maosso a certeza katakita xeirrakat liu, hoi ita rotu ni vontade no matenek, atufor resposta lolos ba desafio sira ni. Ba famíliya rotu iarrailaran, no iarrailiu. Haohu subaimi atukuda valor sirane, iahinim niu malaran. Família maka instituição nebe importante liu, hodihahu forma caráter humanunian. Waihira iya famíliya laran, itakuda valore sanesanhadoumi malu, respeita malu. No koliaba malu, maka itabeliya sarteza katakita xeii, iya socidade ida justa, no solidari, ho cidadão sira, nebe moris ho haxoloko. Ba jovem sira rotu, haunilifon especialida, ba imi, maka futuro nasa unian. Ketala kum confianza ba imi nian rassi. Hateke ba oim, no fiar na fatin iya futuro. Hadok imi nian hussi violência, no hahalok at. Presidente da república, iya confianza ba imi, no seina fatin russu ba itahutu. Hodihano ihamutuk, desenvolventu saida maka itakara, ba itane paiz. Liu se desenvolve a economia ida independente. Investe liu iya recursos humanos. Hodihano nebe la garante, gerassan fong, ser niu futuro. Povo doben timor-leste. Tinan fong hanessa mos, timpo esperan sanian. Oportunidade fong ida, hodihita hamutuk, halu reflexan, liu iya nida, konabaharalok siranebe, itahalutiaona. Yeti nam kotoko, no dar esperienci, no lição, atu itahateke ba o futuro, itane raen, no itane povo, niu moris de agra. Durante a reunião mandato, yeti namruanelaran, no dar presidente da república, no tuir saida ma constituição haruka, haubuka lokedalan, ba diálogo responsável, no construtivo, ho povo, liu se visita, ba município sira, ho instituição, estadunin, e a cada semana, ho sociedade civil, ho confissão, confissão religiosa sira, no mozo, comandidade internacional, liu se sere niu representação, e haitani paiz. Diálogo e dané, tenki permanente, ho ditah buka, concerta itani ranoin, conaba assunto, interesse nacional, hanesan, gera itani reserva financeira, obrigatória, ho rigor, ho transparência. Ho sessorin, atu hameti na fatin, itani cooperação, ho raiz ser cero. Nudar comandante, in chefe, forças armadas, nian, ho valoriza diálogo, regular ho força defesa, no segurança. Povo doben, Timor-Leste. Batinamfão 2020, mas que ita sei haçoro, na fatin desafios, no incertezas. Mas berra o persistência, no matene, ita sei a esperança, rodi hakat liu, na fatin, ba oi. Mas ita ruto aproveita, tempo na oportunidade, renovação e dané. Rodihamuto continua a servir, ita né povo, na nação doben, Timor-Leste. Tinamfão, haxolok, barro todo. Votos de boas entradas, haunihakoakbot, baimihoto. Obrigado.